oi oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim tô aqui na loja pra gente conversar um pouquinho sobre a nossa situação atual que tá acontecendo vou pedir também pra vocês ignorarem os barulhos no fundo porque eu tô na loja então dá aquele barulho no fundo mas voltando a falar antes de tudo vou pedir você se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e além de tudo isso tá me ajudando muito me incentivando a gravar outros vídeos também pra vocês tá bom e claro deixar aquele like no vídeo pra mim tá então vamos ao assunto do vídeo vocês estão vendo na situação atual que está o mundo inteiro né não é só aqui no brasil o mundo inteiro muitas lojas estão fechadas está acontecendo muita coisa e muita gente está desesperada vamos conversar um pouquinho sobre isso que acontece aqui na minha cidade uma cidadezinha pequenininha tem aproximadamente acho que 14 mil habitantes alguma coisa assim é é bem pequena mesmo nisso tudo aqui tava fechado até semana retrasada quarta quinta-feira se não me engano voltou a funcionar porque aqui ainda não tem nenhum caso nem nada do tipo por isso que voltou o nosso governador aqui do rio de janeiro é liberou no caso as cidades que não tiveram casa ainda para voltar a funcionar por isso eu entrei nesse lado a gente ter voltado a funcionar também muita gente ficou até meio assustada que não sabia que tinha onde estar funcionando mas aqui na minha cidade está sim o que acontece eu dei um pouco de sorte nisso porque como vocês sabem aí eu tava passando por uma reforma na loja para quem ainda não viu o vídeo da reforma vou deixar linkadinho aqui em cima no card eu tava passando por essa reforma desde janeiro então é eu vinha pagando aluguel sem tá funcionando sem tá vendendo praticamente nada porque eu levei as coisas da loja muita coisa pequena pra minha casa deixei em dois quartos e ficava tudo dentro de caixa no início quando eu eu botei nome tudo para saber onde estava aqui mas por final eu já não sabia mais onde estava nada então eu quase não fiz entrega nenhuma nesse período aí no caso a gente voltou a funcionar aqui dia 13 na segunda-feira foi a nossa reinauguração na parte da tarde e a partir daí a gente está funcionando até hoje o que acontece eu dei um pouco de sorte nisso por questão de poder trabalhar porque se eu não pudesse seria mais complicado ainda já venho pagando aluguel três meses sem a loja aberta aí vocês imaginem eu jantar quatro cinco meses eu não ia ter mais dinheiro para pagar a gente porque eu realmente não tinha lá peguei até emprestado dinheiro para conseguir arcar com as minhas dívidas mas se Deus quiser vamos restabelecer vamos voltar ao normal logo logo em breve é o que a gente espera né mas referente a isso que tá acontecendo tem muita gente que tá muito assustada muito apavorada muito assim sem saber o que fazer e literalmente muita gente tá entrando em pânico gente sim é um momento que a gente fica assustado sim a gente não sabe o que que vai ser do futuro não só do Brasil mas do mundo mesmo muita coisa acontecendo então a gente fica bem assustado mas eu vim aqui gravar esse vídeo para falar com vocês gente eu sei que é muito complicado dizer isso até porque aqui a gente voltou a funcionar mas gente a gente precisa neste momento mais difícil é pegar com Deus pedir muito 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 rezar orar pedir muito para que ilumine nossos caminhos que a gente consiga arcar com as nossas contas que a gente consiga passar por isso tudo logo e que as coisas voltem a funcionar logo logo mas infelizmente agora o que a gente tem para fazer é isso é rezar muito é tentar igual teve uma menina comentando comigo que ela não sabe o que fazer porque ela não tem dinheiro para pagar o aluguel tem que pagar o aluguel tem que pagar as outras contas e tá desesperada não sabe fazer então o que eu aconselho gente primeiro tenta fazer muita entrega tenta fazer o máximo de entrar que você conseguir se você não tiver conseguindo vender suficiente tenta fazer uma promoção promoção sempre chama gente e é o momento que é melhor você fazer isso e conseguir arcar com as dívidas do que ficar nessa angústia porque eu sei como é muito triste você querer deixar suas coisas certinho você não consegue mais é o momento que tá todo mundo vendo que tá acontecendo além disso outra opção também que você tem é de tentar conversar com o nono do ponto eu sei é muito difícil muito difícil a gente ter que pedir conversar ver o que resolve mas infelizmente o momento necessário chega e manda real a verdade ele com certeza tá vendo o que tá acontecendo ele ou ela né tá vendo o que tá acontecendo no mundo inteiro não é só com você então senta e conversa se ele não puder te dar a isenção desse mês que tá parado ou dá um desconto por isso tenta conversar com ele pra ver se não faz tipo assim esses meses que tá parado tentar parcelar esses meses pra você pagar junto com os próximos aluguéis mas eu acho que tudo é questão de conversar e ver o que dá pra fazer o que vai funcionar pra você e o dono do ponto venho aqui falar com vocês de coração gente não vamos nos desesperar porque o desespero faz a gente fazer coisas que a gente não pode fazer faz a gente fazer coisa que a gente não deveria fazer e muitas das vezes ainda faz mal pra gente porque ansiedade o nervosismo isso tudo só piora tudo e sabe aquele negócio de mente vazia a gente faz a gente pensa e faz coisa que não deve é por aí então vamos vamos é a hora de você sentar sai de tudo por um tempo para e pensa pensa o que que você pode fazer é dessas horas que às vezes sai alguma ideia que você nunca teria em momento nenhum e você pode ter agora então para respira senta analisa a situação vê o que vai ser melhor corre atrás trabalha trabalha muito trabalho que você conseguir eu sei como é isso eu tava com a loja fechada tava doida pra abrir muito agoniado porque eu sei o tempo anda pra pagar muita coisa só que a gente sempre tem que tentar levar o melhor daquilo sabe aquele ditado de que se a vida te deu limões você faz uma limonada então é a hora da gente parar analisar e tentar fazer o melhor e essa talvez seja a hora da gente crescer de alguma forma às vezes até pensar né e aprender com isso de alguma forma muita gente não tem reserva de emergência eu também já não tinha muita eu tinha juntado o que era para reforma o que eu calculei que seria um mês que foram muito mais então essa é a hora de a gente parar e pensar o que que tá errado na nossa vida o que que a gente pode fazer para consertar e talvez seja a hora também da gente pensar que muitas vezes a gente reclama muito de muita coisa né às vezes a gente está cansado e falar ai como eu tô cansada ai que não sei o quê e a hora da gente pensar tipo assim fez falta fez muita falta ficar com a loja fechada eu sei que quando eu parei para reformar eu senti muita falta e tinha dia que eu chegava em casa falava não por gratidão nem nada do tipo por estar cansada mesmo porque tem em casa tem os outros compromissos da vida além da loja então tem dia que você chega que você não tá muito legal né isso é normal qualquer um todo mundo tem os dias melhores e outros piores a gente que trabalha em comércio sabe muito bem disso não é todo dia que vai ser bom não é todo dia que a gente vai vender suficiente para poder a gente conseguir pagar as coisas tem vezes que a gente fica preocupado sim mas no final dá tudo certo então vai dar tudo certo se Deus quiser não vamos nos desesperar vamos tentar nos acalmar e tentar fazer o nosso melhor tá bom só queria mesmo passar para falar com você e dar uma acalmada no coração eu sei que é muito difícil mas se Deus quiser vai dar tudo certo bota isso na cabecinha e vai faz o que você pode fazer no momento aí na sua cidade se você não pode trabalhar presencialmente na loja faça só as entregas mesmo mas corre atrás divulga muito a internet está aí hoje em dia para isso para a gente tanto trocar informações trocar ideias como também a gente conseguir fazer as nossas vendas né aqui no meu caso na minha cidade por exemplo o correio não tá funcionando voltou a funcionar hoje só as entregas hoje é dia 20 que eu tô gravando esse vídeo voltou a funcionar só as entregas então o correio mesmo não tá funcionando se eu dependesse de venda online para poder me sustentar eu não me sustentaria eu não pagaria minhas contas porque eu não praticamente eu não faço venda online eu faço muito pouca mas é lá uma vez ou outra também mas se eu dependesse nessa hora disso de eu não poder abrir a loja de venda online só eu realmente fecharia a loja eu não teria condições mas então é isso gente eu só queria mesmo conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que tá acontecendo porque é o momento de a gente parar mesmo refletir o que vai ser melhor para o futuro daqui para frente e se acalmar que vai dar tudo certo no final vocês vão ver eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau